E hoje no programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil se destaca na produção de energia limpa e renovável. Uma delas é a produção do etanol de segunda geração, que é feito com bagaço da cana-de-açúcar. Esse novo etanol é resultado de oito anos de pesquisa da Petrobras. Ele vai estar disponível nos postos de combustíveis brasileiros daqui a três anos. Vamos mostrar que o nosso crescimento econômico é baseado em energia limpa e renovável, produzida por usinas hidrelétricas e por biocombustíveis. E é por isso que hoje, 45% dessa energia que nós usamos, tanto para gerar luz elétrica, quanto para mover nossos automóveis e nossas máquinas, é renovável.